Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você já me conhece, se você já é inscrito no canal, deixa o seu like aqui, porque o YouTube entende que se você não deixar o seu like, se você não interagir aí com as redes sociais, você não gosta de mim, você não quer receber meu vídeo, então deixa o seu like, por favor, aí. E se você está chegando agora também, olha, assiste o vídeo até o final, não deixe nenhum comentário antecipado, ok? Essa VAP está me irritando! Grande dificuldade de morar na frente de um posto de gasolina. É isso aí. Vamos direto ao ponto, nós estamos no mês da consciência negra. Hoje é quarta-feira e muitas coisas aconteceram nesse mês da consciência negra. meu Deus, quanta polêmica, quanta prova de que não dá pra não falar no assunto. Inclusive, já quero começar, nem estava aqui na minha pauta, mas já quero começar falando da Glória Maria, uma pessoa que eu admiro tanto o trabalho dela. Mas um dos assuntos desse mês também é que ela comentou que a gente precisa parar de falar do racismo, porque isso aí só enfatiza o racismo. O Morgan Freeman também pensa assim, inclusive a postagem dela foi isso. E assim, gente, eu entendo a posição dela, eu acho que a gente tem que respeitar também a posição dela, né? Mas os acontecimentos não mostram que a gente deve parar de falar no assunto. Primeiro caso, o caso do nosso querido William Wack. Gente, o William Wack é um jornalista muito bom também, da Rede Globo também. Fez um comentário lá onde ele está querendo gravar assim como eu, e tem um abençoado ligando uma VAP aqui, ele só está fazendo o trabalho dele. Aí eu viro e falo, é gordo, isso aí é gordo, só podia ser gordo. Isso aí é coisa de gente obesa, isso aí é coisa de gordão. Ou eu virar e falar, isso aí é coisa de gay, isso é coisa de gay, isso é coisa de homossexual, isso é coisa de bicha, isso aí é coisa de bicha, entendeu? Isso aí é coisa de mulher, só pode ser mulher. Isso é coisa de mulher. Então, foi isso que o William Wack, âncora da Rede Globo, fez. Qual é a minha opinião sobre isso? O William Wack, uma pessoa instruída, uma pessoa reconhecida, tem anos de casa, já trabalhou na sua própria bancada com negros, e eu não sei como ele trata os funcionários dele, e eu também não posso julgá-lo como uma pessoa extremamente racista por conta desse vídeo. Mas, William Wack, assim, você foi racista. Você foi preconceituoso, você foi bem filha da mãe, cara. Me desculpa, com todo respeito ao seu trabalho. Ele foi racista, gente, ele foi preconceituoso, ele colocou ali numa... Quer dizer, tá atrapalhando a vida? É o negro, quem atrapalha a vida nossa? É o preto. O negro, o preto, é esse povo que atrapalha a nossa vida. Eu acho que o que faltou do William Wack foi, no mínimo, humildade. Porque tá lá, tá claro pra todo mundo, não adianta ele dizer que não falou. Tá claro, cara, não custa nada você fazer uma nota de retratação. Eu acho que faltou isso, faltou retratação, faltou um pedido de desculpa. Teve um amigo dele que trabalhou com ele durante anos e disse que poucos âncoras trataram ele de uma forma tão legal, tão bacana. Eu até acredito, gente, pode ser que ele seja uma pessoa muito solista e não repudia os negros, mas a atitude que vazou foi essa, cara, e você deveria pedir desculpa. Essa é a minha opinião. Você é uma pessoa tão inteligente, tão instruída, com uma mentalidade tão pequena, achar que toda coisa que atrapalha, toda coisa de ruim é associada ao negro. E também, continuando no caso do William Wack, pessoal, ele só retratou uma realidade da nossa TV brasileira. Não só da Rede Globo, mas de todas as emissoras. Nosso povo, que é 53%, não estão em cargos poderosos nas novelas. Pouquíssimos estão como âncora ou como principal em qualquer coisa. Porque, historicamente, o nosso povo sempre esteve em submissão. E hoje, devagar, mas eu vejo que tem um esforço aí da própria emissora de colocar os negros aí em evidência. Eu estive na Rede Globo três vezes, fui muito bem tratado por todos que estavam lá. Nós não podemos fazer um vídeo falando que a Rede Globo é preconceituosa, porque isso é uma mentira. E isso também é um preconceito com a emissora. Eu não estou dizendo que ela não seja. Eu acredito que existam pessoas preconceituosas e não preconceituosas em todas as áreas da nossa sociedade. Mas, gente, isso abre o olho pra nossa TV. Abre o olho pra vocês, telespectador, que não se enxerga lá. A não ser como alguém que é muito engraçado, ou alguém que é muito africano e tal. Eu entendo que essa é a nossa cultura, mas os negros não são só isso. Eu sinto falta de um negro numa novela, protagonizando uma novela, que seja um diretor de empresa, que fale bem, que namore uma negra também, não namore uma branca. Uma família de negros normal, como existe aí no nosso país, uma família de negros. Todo mundo negro, ou pode ter mistura também. Por que eu estou dizendo de todo mundo negro? Porque parece que às vezes, como não é tratado com naturalidade ainda, o natural pra eles, eles estão ajudando o nosso povo, sempre colocando um branco e uma negro. Olha, isso é contra o preconceito. Os meus amigos modelos aqui falaram pra mim, e eles são bem negros, que todas as campanhas que eles vão fazer, sempre eles são colocados com uma branca. Nunca é preto com preto, sabe? E, gente, tem que tratar com naturalidade. A TV precisa tratar com naturalidade, pra gente sim amenizar no preconceito. E eu tenho que vir aqui falar pra vocês isso, porque é a minha opinião. Eu acho que falta na televisão brasileira uma família como a do Michael Kyle, né? Todo mundo odeia o Chris. Gente, uma família normal, seja pobre ela ou seja ela rica. Igualdade, a gente quer igualdade. Mas a nossa luta hoje é por proporcionalidade. Se nós somos 53%, nós precisamos ter mais negros na televisão brasileira. Tem Thaís Araújo, tem Lázaro Ramos fazendo um trabalho excelente, um trabalho excepcional, entre outros que fizeram. Mas a gente for parar pra olhar historicamente, Tchão Macalé, Mussum, o próprio Lafon, sempre a gente bomba muito com humor. Nunca alguém, sabe? Um Joaquim Barbosa da vida, alguém em um cargo realmente importante. Nós não vemos os negros trabalhando normalmente, estando em cargos importantes normalmente. Sempre alguém adotou, sempre alguém levou. Nunca é algo muito concreto assim, sabe? Olha, o cara dirige a empresa, ele é o protagonista, ele é o dono da empresa e ele pode ser o mal, ele pode ser o bom, normal. É isso que eu acho que falta na televisão brasileira. Os negros estão normalmente assim, como a nossa população tá aí. Então, o que eu acho que a televisão brasileira deveria fazer era começar a colocar mais negros. E também fica a minha pergunta pra você. Será que você é preconceituoso? Você assistiria uma novela onde o protagonista fosse negro? Você assistiria uma novela feita com 50% do seu núcleo negro? Fica essa pergunta pra gente. Às vezes também tem isso, né? Ela vai vender, ela vai colocar ali o que dá ibope. Mas e aí, será que dá ibope? Então, acho que a gente precisa se perguntar sobre isso. Caso William Wack, essa é a minha opinião. Aí, o segundo caso é o caso da nossa querida Thais Araújo, que eu já falei que tá na Globo, já fez trabalhos excepcionais. A Thais Araújo é uma excelente atriz, assim como o marido dela. E ela fez uma declaração, onde ela virou meme, virou piada, porque as pessoas ignorantes não conseguiram entender uma coisa meio óbvia. Ela estava ali, gente, representando um povo. Ela pode não passar assim como eu, não passo, por conta do tom da minha pele, por alguns traços que eu tenho. Eu não sofro o mesmo preconceito de uma pessoa... O Ed, por exemplo, que é um modelo aqui que é muito mais escuro do que eu. Os traços são bem mais marcantes. Então, o preconceito que ele sofre é diferente. Por falar sobre o meu povo, que é o povo negro, sobre a minha raça, que é a raça negra, eu vou, gente, me expressar da mesma forma. Eu acho que ela pode, talvez, ter se expressado mal, mas o que ela disse, gente, acontece. As pessoas atravessam a rua, sim. As pessoas... Não é do filho dela, mas é da família inteira. Se essa família for negra e essa família tiver com roupas mais humildes e tudo mais, isso vai acontecer. Elas vão atravessar a rua, entende? Faltou um pouquinho de interpretação das pessoas. Eu achei um pouco de maldade das pessoas meterem o pau nela ou fazerem piadas, porque ela estava só retratando o que o povo dela passa. Ela estava comunicando o que o povo dela passa. Claro que a Thaís Araújo, como Thaís Araújo, e com os traços da Thaís Araújo, como uma mulher muito bonita, ela não passa o mesmo preconceito que o povo que ela estava descrevendo naquele discurso passa. Mas eu achei muito bonito a parte que ela fala, que ela sonha, que todo mundo vai estar junto, assim como Martin Luther King. E, na real, gente, eu acho que é isso que falta. Eu acho que falta a empatia das pessoas, se colocar no lugar, entende? Não é porque você não passa que você não pode tentar se colocar no lugar, entender que o preconceito, ele existe sim. Ele é real, gente. Então, eu acho que faltou isso das pessoas empatia, entender que ela estava se colocando no lugar do povo que ela estava representando ali. Essa é a minha opinião, tudo bem? E, por último, o mais absurdo, o mais assustador, pra gente ver que realmente não dá pra ficar quieto, não dá só pra fingir que esse assunto não deve ser debatido, é essa mulher, essa socialite, que só quer ibope, ela é como uma criança que, sabe? Fica querendo chamar atenção. Deixa eu ver o nome dela que eu esqueci. Day McCartley. O que é isso? Day McCartley? Deve ser assim. Day McCartley. Day McCartley. Gente, essa mulher, ela quer chamar atenção de todas as formas. Ela é vazia dela mesma. As pessoas racistas, preconceituosas, elas externam o que falta nelas, entende? E o que falta nela é uma família. Faltou uma mãe, faltou um pai, faltou um filho, faltou o que ela... Ela vê uma família linda, uma família maravilhosa, uma família cheia de amor. E como ela não tem aquilo, ela vai procurar o quê? Dentro dos padrões loucos de beleza dela. Porque me desculpa, viu, dona McLeary. Day McCartley. Day McCartley. Dá pra perceber isso pelo tanto de plástica que ela faz pra tentar ser aceita, pra tentar ser feliz e não é. O que ela fez nesse comentário foi apenas externar o que ela tem por dentro, que é um vazio tão grande, um vazio tão grande talvez de uma família, de alguém que a ame, de alguém que mostre carinho por ela. Então ela quis chamar atenção, como uma criança mimada quer chamar atenção. E aí ela conseguiu cair na grande mídia, agora todo mundo fala o nome dela. E assim, que Deus tenha misericórdia dela, que nós como negros possamos ter misericórdia. Gente, agora pra gente encerrar o vídeo, eu queria falar do nosso povo. O nosso povo precisa se unir mais. Eu acho que o nosso povo tá muito dividido. Quem é negro, quem não é, quem mora bem, quem mora mal. Eu acho que a gente precisa se unir. A gente precisa encontrar dentro da gente, dentro do nosso povo, uma unidade. Eu acho que a gente se divide por conta da religião, a gente se divide por conta da opção sexual. Nós nos dividimos por conta de tantas coisas e a gente precisa olhar o que nós temos em comum. Nós somos seres humanos, todos com a cor da pele escura, ou bege, ou parda, ou clara. E a gente precisa se unir. Inclusive os brancos que querem entrar na nossa causa, na nossa luta, eles devem ser bem-vindos. Eu acho que as pessoas, elas procuram mais motivo pra se separarem do que pra se unirem. Se a gente olhar pro ser humano e seguir o que Cristo pediu pra gente, ama o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo, a gente vai amar mais, a gente vai julgar menos, a gente vai se colocar mais no lugar do outro. Eu sofro aqui, gente, milhões de preconceitos. E não é só pela minha cor. Eu sofro preconceito de outras formas. E assim, o que eu posso fazer com isso? Eu amo essas pessoas e eu não vou retribuir com a mesma moeda, porque eu acho que todo mundo que ataca é porque tem alguma falta de si próprio. Então a gente precisa parar também de atacar e querer a alma dos brancos. Eu ouço muito isso. Agora a gente quer a alma de vocês, a gente quer pagar com a mesma moeda. Eu acho que não é por aí. Eu não concordo com esse radicalismo. Eu acho que tudo que é muito radical é errado, é prejudicial. Então é a minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que a gente deveria se unir mais. A gente deveria trazer pro nosso lado todos que querem lutar por essa causa. Entende? Por mais que eles não vivam que a gente viva. Mas imagina se você tem um exército e você quer lutar contra um outro exército chamado preconceito. Quanto mais pessoas você quiser tiver ao seu lado pra lutar, melhor. Vamos se unir. Olha, a gente quer lutar contra o preconceito? Todos que vierem lutar contra o preconceito são bem-vindos, tá bom? Que Deus nos ajude, nos dê direcionamento pra gente se amar cada vez mais como povo, como raça humana, sim. Mas eu acho que a gente precisa falar, sim, do preconceito. A gente precisa combater esse preconceito que tá introjetado na nossa sociedade. Mas leva um tempo pro nosso público, o nosso povo, entender que o preconceito não leva a nada. O preconceito fere, machuca, é muito dolorido. E a gente precisa acabar com isso, ok? É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. E compartilhar o vídeo também. Vamos pregar o amor aí pras pessoas. Vamos pregar a unidade, ok? Fiquem com Deus. E me sigam nas redes sociais que estão sendo colocadas aqui. Se inscreve no canal, se eu não falei isso, tá bom? Me sigam nas redes sociais, se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. Um beijo, muito obrigado e tchau!